Quarta-feira é dia de café com tudo dentro e hoje o assunto é muito importante, é muito relevante. Vamos falar sobre transporte, gente. Nós estamos aqui da cidade de Macaé, transporte Macaé. Eu perguntei aqui desde cedo, de 0 a 10, que nota você daria para o transporte da cidade de Macaé? E por quê? E o VLT, Veículo Leve Sob Trilho, está abandonado ali desde 2012 e nada acontece. Eu vou ler uma manchete na matéria aqui do jornal do dia, que é de 13 de junho de 2015. Olha só, é interessante, hein? Olha quanto tempo. Duas composições VLT, Veículo Leve Sob Trilhos, avaliados em 15 milhões de reais, permanecem desde outubro de 2012. Matéria de 2015, falando sobre abandono desde outubro de 2012, estacionadas em uma estação ferroviária desativada de Macaé. A partida para o Rio, anunciada ano passado pelo governo estadual para atender passageiros da Baixada Fluminense, esbarra no impasse burocrático. Em julho de 2014, o secretário estadual de transporte avisou que os VLTs começariam a circular até o final do ano no ramal Guapimirim, entre Saracuruna, em Caxias e Magé, mas os veículos ainda não têm sequer prazo para sair do lugar. A história começou em 2010, quando o então prefeito da cidade, River Tomuzzi, gastou 25 milhões em um projeto inicial de VLT, que incluiu compra das duas composições. O atual prefeito, Aloysio Santos Júnior, do PMDB, conta que quando assumiu, em 2013, foram feitos estudos que mostraram a inviabilidade econômica do projeto. Segundo ele, os veículos foram encomendados de um fabricante no Ceará, sem que houvesse projeto de financiamento necessário para obras que permitiriam a reutilização da antiga ferroviária, a antiga ferrovia, perdão, da cidade. Bom, na verdade, que nesse impasse todo, nessa briga, nessa discussão de quem é o pai do VLT, de quem não é, quem é o padrasto, quem sofre é a população de Macaé. A região precisa circular e não tem outra opção de transporte. Agora, eu convidei aqui para esse café com tudo dentro, duas feras que vão me ajudar a discutir esse assunto. Quero registrar e agradecer a presença do nosso orgulhoso, excelentíssimo senhor vereador Luiz Fernando Borba Pessanha, que é membro titular da Comissão de Transporte da Câmara de Vereadores de Macaé. Boa tarde, Luiz Fernando, obrigado por aceitar os convites. Boa tarde, Robson, boa tarde, ouvinte do 95. É uma alegria estar aqui com você, Robson. Mais uma vez, e de um tema tão importante que assola todos os munícipes. O Macaense que pega o ônibus hoje de manhã, meio-dia, de tarde e à noite, né? Sofre muito com esse impacto, uma vez que só tem uma única empresa para atendê-los, onde poderia ser utilizado o trem como uma forma de minimizar essa questão do excesso de passageiros no ônibus e também diminuir a quantidade de ônibus nas ruas. Esse impacto da quantidade de ônibus nas ruas também melhora aí. melhora muito o transporte para as pessoas. Direito de irem vir lá no Amar, Parque de Tuba, a morosidade que leva um ônibus hoje, com o trem, isso faria pela metade ou menos da metade do tempo. A questão tempo, a questão espaço e a questão passageiro aglomerado em ônibus. Ok. Eu também convidei aqui o Alex Medeiros, que é o coordenador do projeto Ferrovia Viva. Boa tarde, Alex. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Robson. Obrigado por mais essa oportunidade que você dá para a sociedade se manifestar para os seus ouvintes. Então, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Luiz Fernando. E aqui, na visão de quem conhece de ferrovia, ferroviário que sou, de quem conhece a realidade ferroviária de Macaé, o movimento existe desde 2008, na visão crítica de que aquilo ali, aqueles veículos parados, são um prejuízo enorme para a municipalidade, para o cidadão que se locomove, e na visão da expectativa de que nossas autoridades acordem para o fato de que o transporte de passageiros no município é público, é responsabilidade da administração municipal e que alguma coisa precisa ser feita. E na visão daqueles que estão em disponibilidade, no caso, eu aqui representando todos os ferroviários, de ferro ativistas de Macaé, para que nós tenhamos nossa linha utilizada, hoje parada e um dano para o município. Então, a gente vai se colocar nesse posicionamento. Obrigado, Alex, pela presença. Deixa eu só deixar registrado aqui, que eu também convidei representantes da empresa City Transportes, Sistema Integral de Transportes, e o nosso glorioso R. Carlos me pediu desculpas, porque ele foi para o Rio com toda a sua gerência e não teria ninguém para mandar para representar. Mas, através de nota, a City também se posicionou aqui em relação ao debate e à pesquisa de hoje. Convidei também representantes da mobilidade urbana da Prefeitura de Macaé, só que, infelizmente, até agora, não mandaram ninguém para a gente. Mas estão ouvindo lá a 95. Grande abraço. Obrigado pela audiência de vocês aí também. Glorioso Luiz Fernando, o projeto do VLT, pelo que eu fiquei sabendo, foi seu. Quando você criou esse projeto, você tinha pensado, estruturado, junto com a sua equipe, seu corpo técnico, da viabilidade desse transporte VLT? E, Robson, veja bem, a função do legislador, ele cria projeto. Agora, a execução é o chefe do executivo com a sua equipe. Então, na época, era a mobilidade urbana que se empenhou nisso aí com os engenheiros, então, o impacto que ia dar isso e tal e tal. Agora, eu fiz a minha parte, que era o projeto. A execução do projeto, cada executivo, é a mobilidade urbana. Então, veja bem, às vezes, as pessoas dizem, Glorioso Fernando, você criou um projeto que nasceu morto. Não é isso. Ninguém cria um projeto que nasceu morto. Agora, na sua execução, pode ter ajuste para cima ou para baixo, até para alocar verba. Essa função não é minha do legislador. Mas, quando você apresenta o projeto para o executivo para sancionar ou vetar, você também dá a riqueza de detalhes de um corpo técnico, né? A gente dá a riqueza de detalhes, mas agora a gente não pode lidar sobre verba. Não, tudo bem, sobre o fator de financiamento do projeto. Alex, por exemplo, ele criou esse projeto. Existia realmente ou não existe, de fato, uma viabilidade para o VLT passar? Porque o atual prefeito diz que não existia essa viabilidade. Por isso que atravancou lá, ficou parado o VLT. Com certeza, há viabilidade sim. O lado econômico e social, não tenho a menor dúvida. Porque transporte de passageiros, como eu disse agora há pouco, é a responsabilidade do município. Então, não há nem que se pensar em lucro. Não há nem que se pensar em lucro. O poder público municipal tem que fazer o seu munícipe se locomover dentro do seu perímetro. Na questão de segurança, na questão do traçado da linha, com certeza ele é, e aí eu vou aqui aproveitar o trabalho efetuado pela COPTEC, que é a coordenação de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi contratada pela atual gestão para desenvolver o plano de mobilidade urbana. E esse trabalho concluiu que a linha férrea deve ser utilizada para transporte de passageiros em veículos leves sobre trilhos, junto com a rodovia Amaral Peixoto e junto com a Translog, que seria uma rodovia para veículos grandes de carga. Então, corrobora a viabilidade sim. A linha está aí. Poucas cidades do mundo, quem está falando isso não sou eu, é o arquiteto, inclusive, que era um arquiteto de confiança do atual prefeito, o Zeca Franco, ele falou comigo, Alex, eu conheço o mundo. Poucas cidades do mundo têm um traçado ferroviário, vereador Luiz Fernando, que Macaé tem. Ela serviria para transladar hoje e para contribuir na expansão urbana de Macaé, porque ela sai da divisa de Carapebus e vai à divisa de Rio das Ostras. Ela anda paralelo com a BR. Então, tem tudo. O traçado ferroviário é ideal para isso. E as ramificações futuras ferroviárias sairiam desse eixo. Então, viabilidade tem. E por que também? Porque ele interagiria com o rodoviário. Entendeu? No traçado dele, ele interagiria com o ferroviário, com o rodoviário. O que faltou foi visão, gestão e melhor utilização desse transporte. Viabilidade tinha sim. Tá. Luiz Fernando, matéria do Jornal do Debate de hoje, diz aqui que o senhor ontem solicitou, né, ontem na ilustração para o seu discurso, solicitou lá, na verdade, sobre a questão do pródigo. Você, como projeto do VLT, para que a prefeitura, para que o executivo se manifeste, né, por que que os dois VLTs estão abandonados ali e nada aconteceu até agora. O senhor conseguiu colocar essa matéria em pauta? O senhor conseguiu alguma resposta do executivo em relação a isso? Isso foi um requerimento que eu apresentei à casa ontem, com sete assinaturas, imediatamente foi aprovado pelo plenário, e vai ser encaminhado o chefe executivo. Não chegou lá ainda, mas vai ser encaminhado o chefe executivo. A pergunta é, o trem, o VLT, o veículo leve sobre trilho, está condenado a apodrecer eternamente na estação, ou ele vai funcionar? Porque é um bem público, é um patrimônio público. Ou será mais um patrimônio público que será abandonado por esse governo? Como, por exemplo, o ginásio pós-esportivo está caindo na cabeça das pessoas, o estádio do Barra, o centro de convenções. Ele não dá seguimento em nada que ele encontrou. Até parece que os antecessores dele não fez nada por essa cidade. E se fez algo, é para ser destruído. Ele não constrói nada, que até hoje não vem nenhuma obra dele. E o que ele encontrou, ele deixa de lapidar. Ele tem que cair em propriedade administrativa, é patrimônio público. É o bem de todos. Eu entendo isso. Eu tenho dificuldade de entender essa atitude do chefe executivo. Então, quer dizer que o VLT está parado, e existe uma informação, Alex, não sei se você consegue passar para a gente, que a empresa que cuidava da manutenção dos VLTs para não deixar apodrecer e estragar o contrato de prestação de serviços, que foi cancelado, não foi pago, e a empresa saiu, e ninguém cuida mais do trem, é isso? Há muitos anos, não é feito manutenção naqueles veículos. Tinha um pessoal, um técnico contratado para isso, depois ele se afastou, chegaram até a pegar um engenheiro da própria prefeitura para fazer um levantamento da situação do veículo, quando o Estado se manifestou oficialmente com interesse em adquiri-los. Esse engenheiro fez um levantamento, mas esbarrou na falta da documentação técnica sobre os veículos, fizeram um contato com a Bom Sinal, eu sei disso, porque a Bom Sinal respondeu para nós, do Movimento Ferrovia Viva, a Bom Sinal que está em processo de recuperação fiscal, ela fechou as portas, e o pessoal lá respondeu que houve, sim, uma tentativa de aquisição dos documentos, do material técnico para fazer manutenção. Então eu digo para vocês tranquilamente que esses VLTs não recebem qualquer manutenção há no mínimo três anos. Eles estão realmente parados, abandonados, tem infiltrações dentro, tem arvorezinha nascendo em cima, eles têm vários problemas técnicos, para funcionar hoje terão que receber investimentos significativos, não a peça de reposição, as peças não vieram, com a suspensão do fornecimento das outras duas unidades, que essa gestão conseguiu tacitamente, porque não tem nada escrito junto a Bom Sinal, as peças de reposição não vieram. Macaé acabou pagando mais do que deveria por essas duas unidades, porque nas duas parcelas que foram pagas, equivalente a quase que 15 milhões, contemplavam peças de reposição e treinamento, foram quatro parcelas e as parcelas eram decrescentes, então pagou-se a primeira, pagou-se a segunda, não se pagou as outras duas, e os dois não vieram. E Macaé pagou mais do que devia, porque, repito, não vieram as peças e não vieram os treinamentos. Esse dia deveria ter sido reavisto pela administração municipal, não foi reavisto, os trens não tiveram manutenção, o Estado não responde que quer os trens mais, eu tenho medo, eu não sei o que é que vão fazer com esses dois trens. Nós chegamos a levar uma proposta, nós ferroviários levamos uma proposta para o prefeito, após um estudo que a gente fez junto com a OCEP, lá em Boacica, o professor Leitão, a gente se reuniu com ele, com outras empresas ali, eles disseram que sim, a partir de um estudo técnico, eles aceitariam fazer uma parceria com o Poder Público Municipal e colocar esses dois trens rodando do centro até em Boacica, mediante um cartão magnético, para não haver fluxo de passageiro acima do que os veículos poderiam transportar, então esse pessoal poderia viajar e o chefe do executivo falou que os trens não andariam 5 centímetros e ele iria vender o trem, que queria o apoio nosso para desenvolver o outro projeto e nós aceitamos, reunimos 5 vezes e nunca mais aconteceu nada e os trens estão aí até hoje. Alex, nós temos uma malha ferroviária extensa, e segundo informações que chegou para a gente aqui, não agora, mas no passado, que a dificuldade das sinalizações, da passagem de nível ali, atrapalharia o andar do VLT, por isso teria que trancar, o trânsito seria fechado, atrapalhado, teria que ter realmente aquelas cancelas e isso o carinho que está bem o nó no trânsito e por isso que não foi para frente, eu te pergunto, essa malha ferroviária, ela pode voltar a funcionar e vai atrapalhar realmente ou não o trânsito da cidade? Robson, essa pergunta seria aquela mais fácil que tem, aquela que quando a gente está fazendo prova a gente quer responder primeiro. Eu só digo o seguinte, se você conhece pessoalmente ou não pela televisão, o VLT do Rio, ele anda no meio dos carros, então essa história de que isso aqui iria atravancar trânsito, iria provocar acidente, é cascata, esses veículos são feitos para andar no perímetro urbano, eles arrancam e freiam em pequenas distâncias, nós fizemos um estudo deles e levamos oito segundos para entrar num cruzamento e sair deles, é menos tempo que eu levo o cruzamento ferroviário com essa linha desnivelada que está, ou seja, ele impactaria menos do que estaria no niveladinho, então, balela, história de que não tinha bitola, a bitola é de um metro, e bitola, gente, é distância entre trilhos, eu falo que eu fui maquinista, fui ferroviário e maquinista de trem, eu pilotei trem, então, a bitola é adequada, a distância entre trilhos é de um metro, o trem é viável, a linha é possível, os cruzamentos seriam tranquilamente contornados, a questão de possíveis impactos, diminuiriam os carros, diminuiriam os ônibus, mas pelo contrário, a tramacaria era melhorar o trânsito. Agora, impressionante como você já tem a malha ferroviária pronta, com a bitola adequada, e a rua, a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, que não tinha bitola, não tinha malha ferroviária, se colocou numa obra ali, que botou o VNT para funcionar, ou seja, onde não poderia, não conseguiria, conseguiram fazer, e aqui onde pode fazer, não se faz, por quê? Quem pode me responder? Existiam lendas, existem lendas aí, é lendas que a bitola não é igual, que o trem não anda, e o trem foi depositado no cavaleiro, e o trem veio andando até ali, quer dizer, como que o trem andou, se ele não pode andar, se a bitola não é mesmo? Existe lenda, cancela, não se fabrica mais, cancela, sinalização, sistema de freio desse trem, é alemã, freia imediatamente, não tem problema nenhum. muitas perguntas, muita gente querendo fazer perguntas, dar sua opinião, eu queria só fazer uma pergunta técnica aqui, para o Glorioso Alex, essa ferrovia, essa malha ferroviária, ela pega de onde, de onde até onde? A linha férrea, da chamada linha do litoral, ela começa, efetivamente, oficialmente, em Barão de Mauá, no Rio de Janeiro, e vai até Vila Velha, no Espírito Santo, tem um pedaço ali, na altura de Viscônia e Taboraí, que os tríbeos foram roubados, mas no mais, ela sai do rio, vem até ali perto de Venda das Pedras, depois ela tem um pedaço, que está sendo recomposto agora, depois de Viscônia e Taboraí, ela segue, passa por Macaeta, pelo Espírito Santo adentro, e vai até Vila Velha, a gente sabe disso, Robson, porque nós estamos caminhando, dormente a dormente, do rio até a divisa com o Espírito Santo, nós do Movimento Ferrovia Viva, e da Associação Ferroviária Trilhos do Rio, todo final de semana, a gente anda em torno de 12 a 15 quilômetros, pelos trilhos, fotografando, levantando toda a realidade técnica, pontes, viadutos, situação da linha, conversando com os moradores, nós temos um acervo ali, de mais de 3 mil fotos já, para gerar um relatório, e apresentar as autoridades em Brasília, e aos municípios do ao longo da linha. Então, a linha é esse traçado, que eu falei para você aqui, Rio, mas eu falo aqui dentro da cidade. Dentro da cidade, Macaela, começa lá na divisa com o Rio das Ostras, tem aquele córregozinho ali, para cá de Califórnia, depois de Boa Sica, para cá de Califórnia, tem um córrego, uma região muito bonita, inclusive, passamos lá, tem pouco tempo, nós caminhamos ali, muito gostoso o lugar, para cá um pouquinho tem Jundiá, que é a pedreira, onde a ferrovia explorava pedras, depois tem um córregozinho, onde a gente tomou uma cachaçinha lá, e comiu uns lambarezinhos, chegamos ali em Califórnia, Califórnia, conversamos com aquele povo ali, que está ocupando aquelas áreas em torno, viemos, chegamos em Boa Sica, atravessamos Macaé, e seguimos direto, e vai até a divisa com o Carapê Bus, naquela ponte, naquele córregozinho, que alimenta a lagoa lá, do parque de Jundiá, ou seja, o VLT poderia ser até intermunicipal, né? Poxa, rapaz, você tocou na mosca, nós estamos conversando com o Rio das Ostras sobre isso, nós apresentamos e aprovamos, na conferência municipal da cidade de Macaé, a possibilidade de Macaé protagonizar discussões, para criar um consórcio intermunicipal e fazer transporte de passageiros entre municípios. Tá certo. Vereador Luiz Fernando, o senhor acha que o executivo vai se pronunciar em relação a isso, vai responder, vai mandar alguém, o que o senhor acha, o seu requerimento que o senhor fez? Olha, Robson, a verdade é uma só, toda vez que eu fizer um requerimento aprovado pelo plenário e que o executivo não responder, eu vou dar a entrada no MP, porque eu tenho que provocar a resposta, porque a população precisa de uma resposta. Eu digo sempre, eu estou a vereador e eu sou um funcionário do povo. O prefeito tem que parar com essa mania de achar que eu sou o eu e ir para o nós, prefeito de todos, prefeito de Macaé, e não prefeito de si próprio. Isso já é um erro fundamental de toda a história. E dizer, Robson, o seguinte, vai haver investimento, vai ficar caro, caro é continuar pagando a CIT e deixando dívida para trás de mais de 25 milhões de reais. Só em 2015, foi 7,6 milhões que ele deixou de pagar a CIT. Em 2016, mais de 11,7 milhões. Então, nos últimos quatro anos, tem uma dívida acumulada do município com a CIT de 25,842,392 reais e 43 centavos. Ou seja, 25 milhões para uma empresa particular pode. E uma empresa do município, que o VLT é do município, não pode? Ué, se pode continuar acumulando dívida para cair no mesmo erro que o parecer do tribunal vem dizendo para não fazer mais esse procedimento. Reconhecimento de dívida. Isso não é legal. O tribunal já vem se manifestando em relação a isso. Vai ter que fazer reconhecimento de dívida pois não pagou a CIT. E está acumulando dívida ano após ano, já chegando a mais de 25 milhões. Se pode pagar 25 milhões ou acumular dívida de 25 milhões fora o que foi repassado, por que não pode investir em um VLT que já é do município? Um patrimônio que já é do município. Uma vez investido, pronto. Pode se faça uma PPP público-privada e põe o trem para funcionar. Meus amados convidados, eu tenho que perguntar chegando aqui. Quero fazer a pergunta aqui do nosso ouvinte Leandro. Ele disse o seguinte, olha, parabéns pelo debate e parabéns por esse momento onde as pessoas podem falar os seus anseios, os seus desejos e necessidades. Eu queria saber o seguinte, não seria melhor voltar à passagem o valor normal e deixar de pagar um real, porque já que a CIT alega é que a prefeitura que a prefeitura não paga a parte dela, o subsídio, e aí seria mais tranquilo, pelo menos, teria mais onde, mais qualidade, com ar-condicionado, enfim? Olha só, essa questão de atender o trabalhador, eu sou sempre favorável ao trabalhador. Eu acho que o trabalhador merece realmente uma passagem diferenciada, o dia a dia dele vai doer no bolso, entendeu? É a vida de cada um. Isso aí é uma outra questão. Agora, esse projeto é um projeto de monopólio que o próprio governo tinha em seu slogan de campanha que não faria. Não só fez como está dando continuidade e dando prejuízo ao município, porque ele não consegue pagar essa diferença. E o Robson tem um detalhe, ele paga muito para o município vizinho, que é R$ 2,15 a diferença. É R$ 2,15 por dia. Se ele tivesse feito emprantado um cartão cidadão, ele estaria pagando só para os munícipes, mas não tem esse cartão cidadão. Então, ele pode entrar no parque de Tubo e de Rio das Rui se aplacar mil pessoas por dia, vai dar R$ 2,300 por dia. Se ele passa mil de manhã e mil de tarde, são R$ 2,000. Aí vai para R$ 4,300 por dia, município vizinho. É improbidade administrativa. Ele está pagando para o município vizinho. Então, você entende como que a coisa é de uma forma conturbada, não é da melhor forma e é equivocado com essa forma? Tá, deixa eu registrar algumas perguntas, fica do horário também, já está daqui a pouco a hora boa. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Robson, esse assunto de transporte para cair não tem nota para dar. O terminal central está largado, quando chove, a gente fica sem saber onde está chovendo, se é dentro ou fora. Não tem segurança nenhuma, sem contar que os ônibus demoram muito para passar de manhã e no turno da noite. Deveria ter mais ônibus para poder atender a população. Chego a ficar horas no ponto esperando. E sobre esse VNT, desde o mandato do ex-prefeito, que até agora nada foi feito e ninguém fala nada. os vereadores são 17 porque só 7 permitiram para convocar o requerimento para a presença do executivo. São 17 vereadores lá. Você me falou que só teve 7 votos para convocar o prefeito lá para dar explicações sobre o VNT. E os outros não aprovaram o porquê. O governo tem a maioria. Isso aí é uma casa que funciona no legislativo. Então, eu respeito a posição de cada um. Eu estou aqui para fiscalizar, estou aqui para cobrar. Eu sou oposição, vou manter meu papel. Mas não é oposição por ser contra tudo. Eu quero que as coisas aconteçam. Eu quero coisa boa para a minha cidade. Eu quero que melhore a condição de vida do nosso povo. É isso que eu quero. Eu não quero ser contra pelo simples fato de ser contra. Não é por aí. Vamos sentar à mesa, vamos ver o que é melhor para a população. Eu sou representante do povo. Eu não me represento. Então, é isso que eu questiono. Está certo. Alex, uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. Paulo, sou meu parceiro Bom Digo. Meu nome é Juscelino, morador do Vale Verde. Sou contra o VNT. O certo seria uma outra empresa de ônibus na cidade de Macaé com toda essa crise. Ainda tem muita gente. A CIT não atende apesar dos coletivos serem muito bons. Mas ainda falta mais ônibus. Aí eu pego essa pergunta aqui do ouvinte Juscelino que diz que ele é contra o VNT uma opção extra de transporte e quer, do que eu entendi, mais ônibus. Mas nós temos estrada para mais ônibus? Juscelino, eu vou deixar um convite para você. No Facebook, procura lá Movimento Ferrovia Viva. Você vai achar a nossa fanpage e manda um recado para nós como eu faço para entrar em contato contigo que a gente vai conversar sobre essa sua opinião. De momento, eu deixo para você o seguinte, imagina uma cidade, o Rio de Janeiro sem trens. Então o trem, o transporte coletivo tem que ser cada vez mais acumulador de pessoas se movendo com menos espaços ocupados e os ônibus ocupam muitos espaços. Então é viável sim, você, te falta conhecimento e a gente pode te convencer diferente disso. em relação a ter mais empresas, eu queria só registrar aqui, Robson, rapidinho, uma chamada de atenção, é filosófico, mas é importante que você, ouvinte, preste atenção. O transporte público, de verdade, ele é um monopólio público, porque ele é a responsabilidade do poder público. O que ele faz com esse poder que ele tem de conceder para outras empresas, aí é que reside o erro. Então quando eu vejo pessoas criticando a empresa que presta o serviço hoje, eu fico meio doído, porque não tem que se criticar a empresa, tem que se criticar quem contrata aquela empresa. Se o serviço não está bom, quem é responsável é o contratante, não é a contratada. Entendeu? Então vamos pensar nesse aspecto e vamos começar a cobrar da autoridade sim. Tá bom? Em relação à questão do preço, eu sou a favor do preço da tarifa zero, ou seja, o poder público, que é o detentor da responsabilidade de transportar, pagar, contribuir com os impostos para que todos se locomovam e ofereçam o melhor serviço possível. Bom dia, Robson. Bom dia, Robson. Ok, ok, ok. Tem outras perguntas chegando aqui. Vamos tentar fazer aqui. Eu peço até perdão aos meus amados ouvintes aí no Facebook também, aqui no nosso WhatsApp. Tem tantas perguntas, tantas, que eu estou aqui até. Hoje o negócio explodiu aqui, meus amados. O negócio explodiu e as pessoas estão realmente preocupadas querendo participar das suas opiniões em relação ao transporte. Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma aqui para ajudar aqui nos ouvintes. em relação ao transporte público aqui nessa cidade, a nota aqui é zero, claro. Porém, a gente sabe que a cidade, pela estrutura dela, ela não suportaria mais uma grande quantidade oportunidade de ônibus ou de qualquer outro tipo de transporte, seja de vã, seja de qualquer outra coisa. Não tem espaço físico para isso. Então, você pode colocar aí mais cinquenta, cem ônibus aí nas linhas que só vai formar mais caos. Porém, em contrapartida, essa oportunidade dos VLTs, essa linha que a gente tem aí, desativada, parada aí, seria uma oportunidade grandiosa para a gente dar um rumo diferente de transporte público da nossa cidade. Por exemplo, uma estação no centro, próximo ao Extra, uma dos Cavaleiros ali, nas firmas ali próximo Terminal da Lagoa ali, a estação do Parque de Tubos, além de facilitar a vida da população, que não ia precisar pegar mais aqueles ônibus lotados, ficar se humilhando a fazer um... Quem, por exemplo, quem vai para o Parque de Tubos faz um tour pela cidade, roda a cidade toda para chegar no Parque de Tubos. É mais de uma hora de viagem num trecho curtíssimo. Isso é ridículo. E desafogaria o trânsito. Não precisaria tantos ônibus nas vias, o trânsito melhoraria, ficaria bom para todo mundo. Olha, é aquele negócio, a Mil e Um tem um monopólio na cidade, ela manda na cidade, é aquele negócio que todo mundo já sabe. Quem é rico, quem tem dinheiro, quem tem poder, manda. Eu acho muito difícil esses VLTs, veículo leve sobre trilhos, funcionar na cidade. É uma pena, mas teria que ver se essa empresa que monopoliza o transporte na cidade, Mil e Um, se ela permitiria. Porque a realidade é essa. A gente, um grande empresário abre mão disso aí para isso poder funcionar. Essa é a minha opinião. A gente só depende disso aí. Se esses VLTs funcionassem, seria uma mão na roda para todos. Ok. Um abraço aí, fica com Deus aí, bom dia. Bom dia, meu camarada. Obrigado pela participação do ouvinte, foi muito relevante a contribuição dele. vereador Luiz Fernando, ele quis dizer ali até que se, que isso vai ser quase que impossível funcionar. O senhor acha também que seria impossível funcionar ou que tem chance de voltar a funcionar? Não existe a questão impossível quando há interesse público na questão. É a questão de interesse. De que lado está o chefe do executivo? Ele tem interesse em minimizar esse sofrimento dessas pessoas no dia a dia, igual sardinha dentro desse zônio? ele tem interesse? É questão de interesse. Qual o interesse dele? É continuar com a parceria ou estar atendendo a população? Eu não sei. Porque isso aí, a caneta está na mão dele. Ele que decide. O Robson ouviu um zum, 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 ouviu um zum, 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 que a NTT, com relação à Agência Nacional de Trânsito, e a FCA, a Ferrovia Centro-Atlântica, estava querendo devolver, não sei, ele pode até falar isso aqui depois, a linha férreo. E havia o interesse do município em pegá-lo. Aí eu te pergunto, será que o município se manifestando em pegar essa linha férreo seria para fazer realmente o VLT funcionar ou retirar os trilhos e fazer uma bandeira 2 para a CIT? E o que é bandeira 2? Um corredor apenas para ônibus. Uma bandeira 2. Não bastava, o senhor mora para ouvir esse tititi. Deixa eu entender, peraí, vereador, você ouviu falar que onde seria a malha ferroviária tinha os trilhos, tirar e fazer uma pista de asfalto. Uma bandeira 2 só para ônibus. Um BRT. É, uma bandeira 2. O BRT. O trem funciona em todas as cidades, em todas as capitais, em todos os países do mundo. O trem é a solução. Transporte passageiro seguro. Um vagão daquele corresponde a seis ônibus. São seis ônibus a mesmo na rua cada vagão. O que é isso, gente? Funciona em tudo. Ah, Macaéque não pode funcionar. Aí Macaéque não é para funcionar. Qual o interesse? Eu vi esses um, um, um. Eu vi dizer, eu vi dizer isso. Poxa, bandeira 2 para ônibus? Pelo amor de Deus, não funciona. O que o ouvinte acabou de colocar é correto. Já está congestionado o trânsito. Não cabe mais ônibus, não cabe mais vans, não cabe mais carros. Então, a alternativa. A alternativa é o trem em todo lugar do mundo. Só Macaéque não é. Eu tenho dificuldade de entender isso. Aqui, o Alex, ele falou de quantidade. Quantas pessoas o VNT transporta? Esses dois veículos, hoje, eles teriam condição de transportar 360 pessoas numa viagem. Numa viagem? Sentado e em pé. Que isso? Sentado e em pé. Essa questão dos veículos, hoje, seria interessante dizer que naquela época, quando o projeto foi construído, dentro dos recursos que Macaé oferiria, os 47 milhões que viriam do governo federal e que não vieram porque o contrato não chegou a ser assinado, por diversas questões, e 25 de contrapartida municipal, para aquela época, era o veículo. Eu hoje não optaria por esses veículos. Para se desenvolver o projeto de transporte de passageiros em Macaé hoje, eu já pensaria num veículo mais moderno, mais dinâmico, etc. Mas isso é outra questão. VLT, mas de outro... É, outros tipos de VLTs, porque esse aí já trouxemos cinco anos depois. Não, mas isso é outra questão a ser levantada. Eu queria aproveitar essa deixa sua para lembrar que o último ouvinte falou que ele não acredita. Queria só lembrar uma coisinha, gente. Nós tivemos uma grande oportunidade e a administração municipal perdeu essa oportunidade, que foi na renovação, na prorrogação do contrato de concessão para a CIT. A gente, por duas vezes em audiência pública, levamos isso na Câmara e propusemos que o chefe do Executivo, junto com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, fizesse um acordo de prorrogação temporária do contrato vigente na época, elaborasse uma nova licitação contemplando um transporte multimodal. Aí as empresas que entrassem para operacionalizar o transporte público de Macaé saberiam que durante um período ela operacionalizaria só o rodoviário, depois ela teria que desenvolver um projeto ferroviário e depois juntaria os dois. Ele não fez isso, prorrogou o rodoviário. Hoje, juridicamente, para você fazer isso aí, eu não sou advogado, os advogados é que têm a luz do VLT parado, da linha que é uma violência que gera outras violências, tem que estudar uma forma de mexer nessa prorrogação de contrato, de cancelar essa prorrogação de contrato, porque há questionamentos jurídicos quanto a ela, e então sim, fazer uma licitação num projeto rodo-ferroviário para Macaé transporte de passageiros. Eu quero aproveitar também e registrar algumas pessoas que estão participando aqui na nossa fanpage facebook.com.br Rádio 95FM Soniele Rangel sou super a favor da implantação de trem, além de ser uma grande ajuda no transporte público, será um atrativo turístico para a cidade. Bacana, um passeio legal, né? A Alzenir Menegarde diz que realmente é verdade, o Marco Aurélio diz que VLT não se adapta à cidade, não tem demanda para ele, tinha que melhorar o transporte já existente para depois colocar outras opções. Você concorda com isso, Alex? Que VLT não se adapta à cidade? Não, eu até vou deixar de novo. Olha, Movimento Ferrovia Viva fanpage, entra lá, depois a gente deixa o telefone, a gente vai obter o nosso e-mail e a gente gostaria de conversar contigo e te convidar para vir falar de trem conosco. A gente vai mostrar para você que o transporte de passageiros em VLTs em Macaé hoje é solução sim para a melhoria da mobilidade humana. Tá certo. A pergunta aqui do nosso ouvinte Ricardo diz o seguinte, boa tarde, programa maravilhoso, teria que ter mais vezes esse tipo de debate. Está parabenizando aqui o vereador Luiz Fernando pelo projeto VLT, mas está perguntando a os vereadores, os nobres vereadores de Macaé que aprovaram a dupla função do motorista ser também um trocador. Ele pergunta, o senhor também aprovou, participou disso? Não, o senhor é vereador agora, né? Olha só, não, foi agora. Ah, foi agora? Foi agora, foi agora. Muito pertinente a pergunta, querido. Pega na minha página lá Luiz Fernando, vereador Luiz Fernando, e vejam quem foi que foi a favor e os que foram contra. Normalmente é o mesmo, é a mesma questão que nós estamos discutindo aqui. Deu uma média de nove a sete. Foram sete que foram contra, eu sou um dos sete, vereador Maxwell Weiss foi um dos sete, vereador doutor Eduardo foi um dos sete, presidente da Câmara. São sete que votaram contra isso e nove votaram a favor. eu fui contra, com certeza, eu estou sempre do lado do trabalhador, não tenho dúvida disso. Tá certo. Bom, deixa eu fazer também um relato aqui que uma certa feita eu fui a CIT, convite lá do R. Carlos, que me convidou para conhecer lá os bastidores da empresa e eu vou confessar aqui uma coisa seguinte, na verdade, ele me mostrou a empresa e a sofrência, isso não é oficial, isso aconteceu comigo, eu fui lá ver, a sofrência que a empresa estava passando e a quantidade de dívida que a prefeitura devia à empresa. Ele mostrou o relatório, ele mostrou o valor, chega lá a 53, 50 e poucos milhões na época ele mostrou isso. Eu tenho o relatório aqui. Só tem? Tem. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, ele foi lá e me mostrou na sala dele que ele estava devendo o combustível, que a Petrobras tinha parado de fornecer o combustível porque ele não conseguia mais pagar e que uma outra empresa forneceu um preço maior e que ele teve que reduzir 7% da frota de ônibus porque a prefeitura não fazia o repasse do dinheiro, do subsídio, da passagem. Aí eu remeto, eu vou remeter mais uma vez, Alex e Luiz Fernando, não seria o momento de acabar com a passagem de um real e deixar a passagem normal que o empregador possa dividir isso junto com o empregado para poder, até porque o subsídio também sai do nosso bolso, são no imposto que a gente paga, para poder a própria empresa tocar a sua vida dependente, ficar dependendo do subsídio da prefeitura e nunca pagar e com isso sacrificar também a outra ponta? Olha, Robson, eu, com relação a aumentar o valor da passagem, tenho que sentar a empresa de ônibus, o executivo, câmara municipal, trabalhadores e os empregadores. Não é aumentar, deixar o valor normal. Porque veja bem, os empregadores têm a responsabilidade de dar ao seu empregado o vale de transporte. Então, isso é uma questão que tem que sentar à mesa. eu sempre prezo muito pela ampla discussão. Eu não posso, no calor da emoção, dar uma decisão que é de todos, que vai afetar a todos, Robson. Então, eu sou a favor do seguinte, tem que sentar o patrão empregado à mesa, porque o patrão tem que dar a eles o vale de transporte. Então, em cima disso, a gente pode fazer não, é importante ou não. Agora, tudo em cima de uma discussão. A gente mexe com massa, entendeu? Essa quantidade de pessoas que são afetadas diretamente tem que ser ouvido. Agora, que esse transporte é horroroso, é, que é muito ruim, é. Ok, fala, fala, a formatação que hoje foi dada ao subsídio, ela é danosa ao município também nessa questão do vale do empregador, da parte do empregador. E o ex-vereador Amaro Luiz, ele chamava muita atenção disso durante o mandato dele, que da maneira que está, o empresário foi beneficiado. Entendeu? Da maneira que foi concedido o subsídio. Eu repito que eu sou a favor da passagem zero, subsidiada totalmente pelo município, desde que o preço seja justo, seja um preço calculado, transparente, que a sociedade tenha participação, que o Conselho de Transporte e Trânsito, que existe, mas não foi constituído, né, possa participar e fiscalizar essa questão toda, mas é preciso ver essa questão do empregador, sim. O empregador está sendo beneficiado com esse formato de subsídio aí, óbvio, e aí isso não é justo não, isso está errado. Muito bem, a CIT através de nota disse que vai fazer o acompanhamento das linhas reclamadas para que seja verificada a possibilidade de ampliar a quantidade dos horários. Não se manifestou em relação a o ar-condicionado, né, que o senhor tinha citado aqui, e também que, ela disse que através de nota, que torce pelo bom transporte, que o VLT também é muito bem-vindo, a nota da CIT que mandou para a gente. A prefeitura até agora não se manifestou através de nenhum representante nem de nota em relação ao debate de hoje, né, estamos aqui aguardando até o final, já está chegando o final do nosso programa, tem aqui quase duas mil perguntas ali, não vou conseguir fazer todas elas, eu queria depois saber se eu posso encaminhar para os nobres convidados para que se expostam por... Excelente, excelente. Para que vocês possam, pode falar no microfone, chefe. Excelente, a gente deixa o e-mail, repito, o mais fácil de gravar é o Movimento Ferrovia Viva na fanpage e entra lá Movimento Ferrovia Viva é uma fanpage, lá você pode deixar as mensagens que você quiser para nós e o nosso e-mail que é movimentoferoviaviva arroba, tudo junto arroba gmail.com faz contato com a gente e a gente vai ter o maior prazer em responder tudo isso que vocês estão pensando porque de trem a gente entende. É trem, você pode uma caixa de sina, vai de trem, vai de caixa de sina. Vereador Luiz Fernando, muito obrigado pela sua participação, suas considerações e parabéns pelo seu trabalho aí brilhante nesse seu segundo mandato, né Vereador? Terceiro e meio. Terceiro? Terceiro mandato e meio. Em 2000, eu fui suplente e assumi a Câmara. Aí em 2008... O senhor teve sorte de assumir a Câmara. Três mandatos e meio. Pois bem, Robson, uma boa tarde a você, uma boa tarde a Alex, aqui o companheiro do lado, uma boa tarde a todos. Ô Robson, boa tarde a você, a todos os ouvintes da 95, tinham que dizer que eu sou um vereador que estou aqui para fiscalizar. Agora, às vezes recebo algumas ameaças que isso faz parte e não dou nem confiança para isso, Robson. Ameaça? É, tem umas palhaçadas aí acontecendo, uns ofícios, um negócio, entendeu? Eu vou falar sobre isso semana que vem e eu acho isso infantil, entendeu? Uma coisa infantil, você mandar um ofício para dar dupla interpretação, entendeu? Essas coisas assim. E eu estou levando até da brincadeira isso aí, porque não dá para levar a sério, porque a questão de Macaé é muito mais séria, entendeu? Hoje o município devendo mais de 25 milhões a essa empresa, essa empresa não prestando um serviço de qualidade, um trânsito caótico por conta da quantidade de ônibus na rua, onde a gente tem uma malha ferroviária que poderia tirar essas pessoas desse sufoco. Dizeram a vocês que podem contar comigo que eu sou... Você tem o seu contato com o vereador? Eu tenho, tenho. É luizfernandoadv arroba e arroba.com Pode mandar para mim que eu vou responder as pessoas e eu sou um servidor municipal. Eu sou servidor. Foi o povo que me colocou lá. Então, eu estou aqui para fazer o trabalho para o povo. Não tenha dúvida disso. Eu não tenho essa prepotência, essa arrogância, nessa forma de conduzir a coisa pública. E, mais uma vez, convidar todos para a nossa arrogada. Marina, sábado. Sábado agora. Concentração às 11, saindo 12 horas e corre do ouro com destino ao frade. Um grande abraço, muito obrigado e valeu. Obrigado, Luiz Fernando, pela presença. Alex, obrigado pela presença aqui também, está certo? Papai do Santo Chilo Vim, te abençoe. Movimento Ferrovia Viva, né? E o fanpage. Movimento Ferrovia Viva, a fanpage Movimento Ferrovia Viva, a gente se reúne sistematicamente e a gente tem que falar de trem conosco, você que está assistindo agora, vem falar de trem conosco e para nossas autoridades municipais, escute os ferroviários. De trem a gente entende e a gente não quer cargo, a gente não quer dinheiro, a gente quer colaborar para que a mobilidade em Macaé ande melhor. Eu quero mandar um abraço para todo mundo, os ferroviários que estão assistindo, o pessoal lá de Itanguá, o pessoal do Rio de Janeiro, da FPF, da FTR, de Carapeguz, de Kissamã, ali de Rio das Ostras, o nosso lucro do movimento do Ferrovia Viva de Rio das Ostras e um abração para todos nós e vamos falar de trem? Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês, eu quero dizer que explodiu a fanpage com muitas participações, meu, muito obrigado. Quarta-feira que vem tem mais, um assunto muito importante, um assunto relevante para você debater com a gente. Tá certo? Meu, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e vamos com Deus. Bom, chegando aqui no final do nosso programa... Aqui você fica dentro do nosso café, com tudo dentro. Tchau, tchau.